Né? Gente, olha, muitas coisas boas, muitas novidades pra vocês aqui de lanches e tudo mais. Mas, quem sabe e entende, não é a Tamires, mas sim a Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bom. Ela serviu um cafezinho durante a entrevista, foi ótimo. Sandra, o que que as pessoas aqui da cidade de Moarama e toda a região irão encontrar aqui no Xerimbão? Olha, eu quero convidar todo mundo, não só de Moarama e região, pra vir conhecer o nosso Empório Mineiro, Cafeteria Mineira. Lembrando que não é só café. A gente tem doces, temos compotas, geleias, pãozinho de queijo, tudo que vocês precisam de Minas tem aqui na Xerimbão. E aquele docinho de leite mineiro? Maravilhoso, doce de abóbora, cocada cremosa, tem de tudo aqui. E o horário de atendimento? Das oito e meia da manhã às sete e meia da noite, de segunda a sábado. O Fernando é o proprietário do Xerimbão, o rapaz muito querido. A qualquer momento nós estaremos mostrando ele pra vocês também, entrevistando, batendo aquele papo. E ele falar do seu empreendimento, porque ele é bastante criativo, né, no ambiente. Sim, sim. O nosso ambiente aqui é bem confortável, muitas pessoas gostam de vir pra fazer reunião, tomar um cafezinho. Então, o pessoal vem pra tomar café, conversar, bater papo, fazer entrevistas. Então, tá todo mundo convidado pra conhecer o nosso Empório Mineiro, Cafeteria Mineira, com tudo de Minas. O café que você serviu pra nós na entrevista, dá a impressão de um cafezinho moído na hora? Todos os nossos cafés, eles vêm em grãos, direto da Serra da Mantiqueira, e a gente moe na hora, coa na hora. Todos os métodos são preparados na mesa, na frente do cliente, pra eles verem o quão diferenciado é os nossos métodos de preparo. Viu só, gente? Cheirinho bom, esperando por vocês. Sandra, muito obrigada, que Deus abençoe você. Amém, muito obrigada vocês. Estão sempre convidados pra vir aqui tomar aquele cafezinho com a gente. Cheirinho bom. Espero por vocês, então, para conhecer esse ambiente gostoso e bem agradável.